Todas as cartas de amor são ridículas Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas Também escrevi no meu tempo cartas de amor como as outras Ridículas As cartas de amor, se há amor, tem de ser ridículas Quem me dera o tempo em que eu escrevia, sei dar por isso Cartas de amor ridículas Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor É que são ridículas Porém eu tive em torres de abrir a missão E o que você pensa que eu vou meditar pra dizer Será de alegria ou será de tristeza Quando a verdade tristonha